A gente está muito feliz de estar aqui nesse espaço, na FUNAT, cantando esse repertório que a gente gosta muito. Muito feliz pela presença de vocês, com esse carinho gostoso, nessa sexta-feira de noite, de meio quente, meio frio, nem não sei o que, né? Nesses tempos estranhos, tão bonitos e floridos com a presença de vocês. Muito obrigada pela troca. Essa foi a quebradeira de coco, do Roque Ferreira. E a próxima é Pedro Brasil, do Diabolo. 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 Amém. Amém. Amém.